Eu não queria falar a respeito, mas a imprensa noticiou hoje, a imprensa mundial, o falecimento aos 94 anos do autor tcheco Milan Kundera. Milan Kundera que escreveu o celebrado A Insustentável Leveza do Ser, A Imortalidade, A Vida Está em Outro Lugar e tantos outros romances que marcam uma época. Então eu diria que Milan Kundera é uma escola literária, ou foi uma escola literária para mim que leu alguns de seus livros. Rest in Peace, Milan Kundera.